Olá galera que acompanha o meu canal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e eu estou aqui ó, montando kits especiais para o dia dos pais e estou gravando e vou mostrar tudo para vocês. Lembrando que já tem três vídeos aqui no canal com dicas de kits e conforme eu for fazendo vou gravar e liberar para vocês aqui. Aproveitem, vamos lá? Já começo esse vídeo pedindo para você deixar seu like, conferir a sua inscrição no canal, ativar o sininho que é a reta final para o dia dos pais e com certeza vou liberar mais vídeos aí para vocês. E hoje eu trouxe para vocês essas lindezas de cesta, tá? São opções para o dia dos pais. Na cesta menor que eu tenho aqui na loja, eu vou fazer as cestas com dois produtos, vou ver se cabe mais produtos também de outras marcas para poder aproveitar essa cestinha porque ela é muito linda e como a gente utiliza um plástico menor nela, o preço fica mais em conta do custo dela e eu gosto muito de trabalhar com ela porque o kit fica super bonito, apresentável e eu adoro porque eu coloco o laço estrela e fica ali em cima da cesta e é esse plástico que eu uso, tá? 30 centímetros por 44 centímetros, eu compro sempre para pacotes com 100 unidades. É essa cestinha, elas não vêm, elas são bem irregulares, tá? Eu vou medir aproximadamente o tamanho para vocês, já tem vídeo, ó, estou colocando a minha mão para vocês terem uma ideia do tamanho, já tem vídeo aqui no canal em que eu meço elas, mas como faz um tempo já que eu postei, eu vou medir rapidinho aqui para vocês o diâmetro dessa cestinha, mas elas são bem irregulares porque eu acho que elas são feitas à mão, tá? Então, cada uma vem num tamanho aproximado e então você tem que procurar também um plástico aproximado. E vou usar essa fita aqui para fazer o laço estrela, estou mostrando para vocês essa marca que eu comprei, que vem 100 metros, vocês encontram também para comprar no Shopee, no Mercado Livre, o importante é pesquisar bastante, tá? Não vou mostrar para vocês eu fazendo o laço estrela porque eu ainda não estou craque, mas comenta aqui se você quer que eu poste o vídeo, mas no YouTube tem muitos vídeos com tutoriais, eu aprendi assistindo vídeos no YouTube, tá? Peguei uma régua e vou medir aproximadamente aqui com vocês. Olha, o diâmetro da cestinha é aproximadamente 16 centímetros, tá? Então, coloca aí sempre uns 1 centímetro, 1 centímetro e meio a mais, tá? Porque elas são bem irregulares, cada uma vem de um formato. E a altura também, tá? Cada uma, a alcinha é de um tamanho, não tem jeito, tá bom? Vou tentar medir para vocês aproximadamente a altura, tá? Mas ela é bem irregular, então tem que procurar um plástico maior. A altura é 25 centímetros dessa aqui, só para vocês terem uma noção, e o plástico é 44 centímetros, então tem que pegar um plástico bem maior, tá? Tô filmando para vocês, só para vocês terem noção como elas são irregulares na alcinha, tá? Tô colocando em todas elas uma cedinha branca, e vou mostrar os detalhes de cada uma agora. Essa daqui eu optei por um laço azul mais escuro, tá? E coloquei um perfume do H, o Energy, que é o último lançamento da linha H, da Eudora, e um aerosol, esse aqui é o Atitude. Ficou linda essa cesta, e como vocês podem ver, R$ 89,90. Mais barato do que o preço apenas do perfume. Então vale muito a pena, coloquei um precinho super bacana para atrair os clientes, e é venda certa, com esse laço lindo, estrela, com certeza é venda certa. Essas são as cestas mais em contas, tá? Que eu vou fazer, da Eudora. Tô pensando em fazer algumas da Avon, comenta aqui o que vocês acham, se vocês acham que vale a pena, que eu posto também para vocês e gravo, tá? Mas da Eudora, as mais econômicas serão essas, e todas elas virá com colônia. E o laço estrela, ele tá preso ali atrás com um lacinho, para ficar bem fácil do cliente tirar. Essa segunda cesta, coloquei o laço laranja, porque os produtos têm detalhes em laranja, tá? Coloquei o hidratante do H, e o perfume do H, esse aqui é o primeiro perfume da linha, é o tradicional, e todos eles são muito gostosos, tá? Se você não me segue no Instagram, me segue lá, vou deixar aqui embaixo o link, porque eu vou fazer rios lindos com essas cestas, para vocês se inspirarem, tá bom? Segue por lá. E vai ser o mesmo valor, R$ 89,90, preço excelente, tá? É mais barato aí que o preço da colônia, então vale muito a pena. Vem dois produtos, esse hidratante é maravilhoso, a venda de hidratantes masculinos aumentou muito, isso é muito bacana, é muito importante utilizar hidratante, principalmente agora que o tempo, né? Tá muito seco, e enfim, a falta de umidade do ar prejudica ainda mais, né? Então tem que usar hidratante. Esse laço é magnífico, eu adoro esse laço, essa cor, deixa um brilho, dá um destaque, e esse kit é da linha For Life, vem o perfume, e esse daqui é um shower gel, tá? É um shampoo, mesmo preço, R$ 89,90, mais barato que o perfume, compensa muito, e eu amo esse perfume, ele é muito cheiroso. Se você não conhece esse perfume da Eudora, que foi lançado no Dia dos Namorados do ano passado, vale muito a pena conhecer, tá? E me conta quem é consultora da Eudora, está por aqui, comente aqui nesse vídeo, tá? Que eu notei o aumento de consultoras da Eudora aqui no canal, isso é muito bacana, eu amo trabalhar com essa marca, já falei pra vocês, e gostei muito desse aumento de consultoras aí da Eudora. Dessa vez eu trouxe as cestas já prontas pra vocês, tá? Porque como essa cesta é menor, dá menos trabalho, é muito mais fácil de fazer, e elas prontinhas, vocês conseguem ver bem, visualizar bem, não é uma cesta muito cheia, então é muito fácil de fazer, e não queria um vídeo tão longo aí pra vocês. E esse último kit é o kit do H, também, tá? É a versão Aqua com shower gel, e eu decidi por esse laço verde, porque achei que ia dar um destaque, porque o shower gel tem um jogo ali de cores, né? E o perfume é um tom azul muito bonito, e aí eu decidi colocar esse laço verde pra dar um destaque nesse presente. É também uma fragrância muito gostosa, e também vai ser vendido por R$89,90, então o preço compensa bastante, mais barato aí que o preço do perfume. E você leva o perfume shower gel e uma embalagem linda pra presente. Olha, eu vim mostrar pra vocês a parte de trás, ó, é um lacinho que eu dou ali, pra ficar mais fácil pro cliente aí, é abrir a embalagem, eu não gosto de amarrar muito forte, pra não estragar aí na hora de abrir, pra ficar fácil também, tá? E eu amei, amei essas cestas, vou fazer muito mais cestas, essas menores são as primeiras que eu faço, tá? Então acompanhem por aqui, continuem acompanhando, porque ainda tem muitas ideias, e a gente aí entrou na reta final, se você ainda não começou a fazer os kits, se anima, comece a fazer os kits, porque as pessoas vão procurar, e você vai aumentar as suas vendas, tá? Tem que divulgar bastante, divulgar todos os dias, usa o Facebook, Instagram, o WhatsApp, coloca no seu status, manda pros clientes, pros amigos, e divulgue muito. E pra finalizar, a foto pra vocês aí, oficial dos produtos que eu já postei no Instagram, com os valores, espero que vocês tenham gostado, muito obrigada a quem acompanhou o vídeo até o final, tá? Não se esqueça de deixar o seu like, e logo, logo tem mais vídeo. Até mais!